E a gente vai direto começar o programa de hoje falando informações sobre a operação Não Seja o Laranja. É esse mesmo nome, viu gente? Dado pela Polícia Federal. Valéria, Imperatriz é a cidade maranhense onde tem investigados, né? Bom dia, Mônica. Bom dia pra quem nos acompanha. Essa operação foi deflagrada hoje pela Polícia Federal e tá sendo realizada em 13 estados do Brasil. E aqui no Maranhão, essa operação ocorre no município de Imperatriz, aqui na cidade, viu? Isso confirmado pela própria Polícia Federal. E aí o nome da operação, como a Mônica disse, é Não Seja o Laranja. Essa operação, gente, ela investiga fraudes em contas eletrônicas mantidas em diversas instituições do país e tem também como objetivo coibir a ação de laranjas, que são pessoas que cedem as contas bancárias para receber dinheiros aí provenientes de ações criminosas. A Polícia Federal disse até que esse tipo de ação criminosa tem ocorrido muito aqui no Brasil e tem aumentado nos últimos anos, de acordo com a investigação. E aí ainda de acordo com essa investigação, Mônica, o montante de fraudes investigadas aí nessa operação totaliza 18,2 milhões de reais. Nos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos aqui em Imperatriz, que foram dois, foram apreendidos 18 cartões de crédito de terceiros no nome de outras pessoas e 21 cartões bancários no nome do alvo do mandato. Essa pessoa não teve a identidade revelada pela Polícia, mas foi intimada, segundo a própria Polícia, para prestar depoimento. A investigação continua em vários outros estados do Brasil. Como eu falei, ocorre em 13 estados, no Maranhão ocorre aqui no município de Imperatriz e essa operação continua aí nos próximos dias. Que coisa, né gente? Um tipo de fraude que infelizmente faz muitas vítimas e essas vítimas acabam sofrendo ainda mais porque tem os laranjas. Por isso, o foco da operação é lembrar que essa prática também é criminosa. Receber dinheiro desviado, dinheiro furtado, assim como a receptação de produtos roubados, tudo isso também é ação criminosa e dessa vez a Polícia Federal com esse foco e Imperatriz é a única cidade do Maranhão que tem pessoas investigadas nessa operação deflagrada pela Polícia Federal em todo o Brasil.